O artesanato do Alto do Moura é reconhecido mundialmente, talvez pelo seu jeito de retratar o cotidiano, a vida da família, as manifestações culturais, a história de Caruaru. Algo tão intimista que ganha um sentido diferente, passa a ser não só a Caruaru de quem nasceu e viveu aqui, mas a Caruaru de todos. Os encantos do barro são inexplicáveis. É com um pedacinho dele que turistas se sentem mais um pouquinho perto daqui, mesmo estando fisicamente longe. Esse estilo diferente de manusear o barro teve início há 100 anos. Pelas mãos do mestre Vitalino, o artista mais ilustre do Alto do Moura, que viveu muitos anos nessa casinha, que hoje virou o Museu Mestre Vitalino. Quem cuida do lugar e segue perpetuando a arte é um dos filhos de Vitalino, Severino. Eu dou essa continuidade, mostrando esse trabalho que ele passou para nós, não só eu dos filhos, nós somos seis filhos, morreu já dois, mas eu tenho meus filhos, meus netos, que dá continuidade, apesar que dos filhos dele, o único que trabalhou sou eu, mas eu estou por aí trabalhando, é uma coisa que eu gosto de fazer isso aí. Já é característica dele sentar nesse cantinho e soltar a imaginação. Foi ali que batemos um papo entre barro e arte. Ele tem um domínio impressionante da técnica. Vendo assim, parece tão fácil e divertido que resolvi tomar uma aula com o mestre. Ele me propôs fazer um boi, que seria a figura mais fácil, para iniciantes mesmo. Começamos com o corpo e ali já dava para perceber quanto cuidado é preciso para o formato correto surgir. Aos poucos fizemos as patas, a cabeça, chifres, orelhas e o boi de barro foi surgindo. Quer dizer, o meu sequer ficou em pé direito. Estava gordinho, sabe? Esse aqui foi o que eu fiz e esse que o seu semelhino fez. Foi o seu semelhino. Meu pai dizia que quem tiver vergonha não faz vergonha, então eu vou engolir essa aí. Eu percebi que eu não levo muito jeito, assim, para o barro, né? Ficou maneira de primeira viagem. Vai, mas tem uma boa presença, porque pela primeira vez que pega do barro, então está aí. Além de eu mostrando o trabalho do mestre Vitalino, que foi criado há seis anos passados. Então, feito pelo filho, Silvino Vitalino, e está aí a minha aluna aprendendo comigo agora. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Só a gente tentando fazer mesmo, que sabe o quanto é complicado isso. Para fazer um boi, que olhando assim é muito simples, mas na hora da prática, quando é muito certo, imagina uma mais trabalhada, né? E a primeira peça de mestre Vitalino foi o gato maracajá. É, o gato maracajá. Que é essa daqui. A gente vai pegar aqui para mostrar. Pega aqui seu subelhinho. Que foi essa peça aqui. Então, imagina o trabalho que o mestre Vitalino fez. Foi a primeira peça dele. É, é uma réplica feita por mim, que eu dou oportunidade naquilo que meu pai criou. São 118 tipos de peças. Então, o caçador do gato maracajá é uma das primeiras peças. Cada artesão tem sua identidade, e é isso que faz ele ser reconhecido. Esses bonecos aqui usam máscaras e são bem coloridos. Quem conhece a arte sabe. São obras do mestre Manuel Eudócio. As máscaras remetem ao reisado. É, retratam o reisado antigamente e as personagens. Eu faço a máscara, coloco no rosto deles. Eu tenho até, tem gente que diz, eu quero um carro seco, casquinha assim, tudo de máscara eu faço. E um retirante eu faço. Casamento eu faço. E é assim, eu gosto muito de tomar máscara. Já são 65 anos de arte e este ano veio uma surpresa grandiosa. Mestre Manuel Eudócio será um dos homenageados do São João de Caruaru. A notícia o deixou bem contente. Eu acho que seja grande coisa essa homenagem, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e trabalho, que eu trabalho em cima da criatividade, nunca deixei, nunca abandonei meu trabalho. Doente, ainda estou trabalhando. Toda a cultura do Alto do Moura deu vida e traz cada dia mais força à feira de artesanato de Caruaru. Ela fica no Parque 18 de Maio, ao lado da feira da Sulanga. E hoje, além do artesanato do barro, também tem uma variedade enorme de produtos sobre a cidade. O barro foi uma força muito grande para a feira de artesanato chegar hoje ao que é. Entendesse? Quer dizer, e hoje tu sabe, o barro ainda é tido como uma peça assim, conhecida mundialmente, né? As peças do finado vitalino e dos seguidores dele, né? Então, a feira de artesanato criou uma força com isso aí e hoje chegou ao que chegou. Quer dizer, ainda isso, a gente hoje ainda continua reinando com essa carona do barro, né? É a força do barro que já tem 100 anos de tradição e que, se depender do ritmo de quem continua a fazer dele arte, vem muitos outros séculos pela frente para se comemorar. Legenda Adriana Zanotto